Gente, voltamos aqui, deixa eu mostrar a Sofia primeiro, vamos aprontar de novo, né? De novo, porque ó, quem não viu o vídeo, vão ver, porque nós fizemos uma craqueada com Vanessa, colocamos uma tatuagem falsa na bunda de Sofia, com o nome do marido dela, do Charles, e mostrando pra ela, ela deu brava, e vocês viram o vídeo, tava pedindo mais, mais, que gostaram muito e não vieram aqui fazer, mas hoje vai ser uma coisa pior, viu? Que hoje eu tô pra aprontar com ela, então fala aí. Oi, é Ivra que fica me botando nessas enrascadas. É não, minha gente, é não, nós estamos juntas na doideira, então, ó, quando for, quando fora dela tá brigando, venha jogar cupim em cima de mim, não, como você fez no outro vídeo, não. Eu vim puxar as capas, eu vim puxar o meu. Não, meu amor. Vem jogar assim, ó, Ivra fica me botando nessas enrascadas, e depois eu soltando no papel, né? Pô, beleza, ela tá ligada, ela tá lá embaixo, tá fazendo almoço, né? Tá com a Aira, fazendo almoço. Pronto, ela tá cuidando lá embaixo, a gente subiu aqui, disse que ia estar ali na varanda, mas a gente veio pro quarto dela. E aí, como é a ideia, Ivra, fala tu, fala tu, Ivra. Ivra deu a ideia de pegar uma coca de chaves, pegar uma coca de chaves, eu vou vestir, e vamos ver se ela vai ficar brava, né? Vamos, vamos, cara, tá brava. Nós temos que fazer mais alguma coisa. O quê? Alguma coisa pior, deixa eu ver. Não é falar o quê, só o pinhado. Não sei, vai estar com a coca dele. Aí, procura uma camisa também. Deixa eu ver. Ó, as coisas dele aqui, do meu cunhado de um lindo. Cunhado, não fique bravo, tá? É só uma brincadeira. As coisas dele é pra quê, mulher? Aqui. Ali. Pode pegar. Vou escolher uma coca pra mim. Ó, deixa eu escolher uma bonita. Essa daqui é linda. É, tá bem branquinha. Vou caçar uma coca dele pra mim. Cadê ele? Moleque, caçou uma bem curtinha, sexy. Peraí. E diz que, e eu digo assim, ó, eu vou chamar... Da Calvin Klein, eu quero essa. Vou encher essa aí. Aí eu vou dizer assim, quando ela estiver no quarto, peraí, Sofia, que eu vou chamar a Charles ali pra ele ver. Eita. Tá bom. Agora é fácil. Tu vai escolher essa daí mesmo? Vou escolher essa aqui da Calvin Klein, que é uma camisa também, mulher. Uma camisa. E se ela perceber na hora que ela vê? Assim que ela vê, ela vai perceber. Né? Segura aqui, né? Ai, tu vai dizer que... Eu vou colocar. No caso, tu vai tirar nela, né? Eu vou. Pé dela. É. Deixa eu colocar aqui, bicha. Ó, gente, ela vai colocar aqui pra você, gente. Vou colocar aqui agora. Eita, minha gente, esse vídeo vai ser bagaceira. Não liguem que eu estou esquisita, mas enfim. Vamos ver um perfume de Charles também? Oi, como eu fiquei, hein? Eita. Ficou linda. A rabona dela, hein, gente. Gostou? Gostei. Vou já chamar a Charles pra ver isso. Mulher, aí tu bota um perfume... Eita, peraí. Bota um perfume dele pra ficar com o cheiro dele. É. E o hidratante dele também. Ó, que ação desses daqui. Eita, peraí. Eu vou deixar aparecendo a cor aqui que eu tô... Ah, mas pode. Ui. Ela não vai... Oh, me sai da bagaceira. Eu vou deixar... Né, eu vou deixar um perfume dele aqui. Então, esse aqui, porque esse aqui é cheiroso. Esse ali é pôr da álcool. É dele esse aqui. Sim. Eita, fedor de idoso. Ela não vai gostar do mundo. E eu vou usar um perfume dela também pra ela ficar mansa. Cadê? Eu vou usar o da Prada. Hum, deixando cheiroso. E diz assim... Eu vou botar fogo, Sofia. Segura aqui. Eu ainda mais vou dizer assim... Mano, você não tá sentindo cheiro de nada aqui no quarto, não. Porque foi do teu marido, mulher, que não sei o que. Ela usando, dizendo que teu marido é cheiroso. Aí eu vou dizer assim... Ela disse que ia dar um cheiro no cangote dele. Eita, bichinho, pai. Tu bota fogo e eu vou falando lá atrás. Olha, se ela não perceber, eu vou dar uma cometa assim. Mas se ela não perceber, aí tu fala que eu tô, viu? Tá bom. Deixa eu chamar a regra. Tu chama o carro. Porque tu é irmã. É pra ir com o celular? Tu é... É. Não vai. Chama. Eu tô chamando a Vanessa. Vem cá. O que é que nós disse? Não, chama a Eva. Ô, Vanessa. Vanessa. Já tá lá que conversar, né? Ô, Vanessa. O que é? Vem cá, vamos te mostrar um negócio. E é o que? Segura, segura. Que cheiro é esse? O que é que vocês dois estão fazendo aí, Niki? Ush, gente. Hum? Tô com frio. Que cheiro é esse? Vocês estavam usando meus perfumes, né? Não. Não. É... Não sou eu, não. Lê, não me enxerga, mas eu sou casal. Que perfume é esse, Sofia? Você não vai estar me enxergando, eu sou sapatã, não, viu? Tu tava mexendo nas cores de chave, Sofie, mas tu não tem jeito, não. Mas eu não. Eu não. Cheire ela pra você ver como foi ela. Deixa eu te enxergar. Cheire ela. Não, eu não tô com o perfume dele, não, amor. Minha gente, tem um velho ditado que diz assim, dê dinheiro, mas não dê liberdade. Eu fui dar liberdade dessa praga aqui dentro da minha casa, ela fica aqui, enxerga os sapatos, direto, esse troço. Tu gosta, para com isso. Eu gosto. Vocês gostam. Eu tava vendo meu negócio aqui, mulher. Esse aqui é só o closet de charles, né? E por que tu vai logo pro closet de charles e não pro meu? Vem olhar minhas coisas, eu vou dar roupa, mas eu tenho muita coisa também, ó. Ó. Não. Tá vendo aqui, ó. Olha. Vem pra cá, guarda roupa é cor de pão, minha filha. E quando eu tô falando de close, eu... Agora tu vai se ligar aí também, né, bicha? Eu tô falando de close. Essa bicha não tem jeito não. Olha, Sofia. Aqui tá mais cheiroso, aqui dentro. Tá cheiroso porque você pegou os perfumes de lá ali, que aí não tem nem perfumes. Deixa você ser safada. Eu provo que fui eu que peguei, não fui eu que peguei nada. Se tu tá cheirando, Sofia. Se tu tá cheirando. Que cheirinho bom, menina, aqui dentro. Deixa eu deixar isso aqui, né? Que eu quero ficar no celular na cama. Por que essa gaveta ali tá aberta, hein? Que eu tava mexendo nas cuecas e deixá-la vir na minha, Sofia. Oi, até... Eita, eu tô comendo bem flimpinho, ó. Pega uma blusa dentro, Sofia, veste. Não. Oi! Não, não, não. Calma, calma. Deixa eu dizer um negócio. Deixa eu dizer um negócio. Aqui, era isso que eu tava mexendo aqui, viu? Aí a gente tava vendo aqui. É bem tu mesmo, né? Eu não, meu amor. É, eu não. Ela que tava cheirando as cuecas dele, ó. Sai daqui. Fia, bicha, não tem vergonha essa cara dela, não, viu? Calma, calma. Ela disse a buquê, Vanessa, que tava doida pra ver Charles com uma dessa daí. Ô, Sofia. O quê? Ô, Sofia, o que que é isso aí, Sofia? O quê? Eita. Vai tirar, vai. Vai, vai. Vai tirar, vai. Calma, é do meu marido. É do seu marido, não. É do meu... É de Charles. Calma, é do meu marido, doida. Sofia, vai tirar. Ô, a gente vai falar com a minha cueca. Sofia, vai tirar. Vai do meu tiro. Eita, que coisa. Eu ainda tava um f... Ai, ó. Não, viu? Você me respeita. Sofia. Quer que eu tire, eu tire aqui, ó. Sofia, vai tirar no banheiro, Sofia. Ele vai vendo a sua cara, rapaz. Gente, esse tipo de amizade na minha casa, eu não quero não. Já se viu, Sofia, tu vestindo as coelhas do meu marido. Eu queria ela tirar dele. Ela manda... Não, meu amor. Eita. Eu vou jogar você aí, Sofia. Foi ela. Foi eu não. Não vem botar em mim não, viu? Mas, menino... Eu só tô gravando aqui, eu não fiz nada. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Foi nada, meu. Foi ela. Ela tava pensando, eu quero pra mim chamar ele pra ele ver ela com a coca dele. Pegue você. Sai daqui. Ai, sobrou pra tu também. Não! E você também. Ela tá dando... Vai, vai, vai. Suas duas sem vergonha. Ei, não. Volte. Pegue aqui. Você vai. Ei. Ei. Deixa eu levar pelo menos essa. Tá querendo bem fazer macuma, né? Fazer um macuma pra ele ficar mais um chá de currículo. Uma peste da Sandra disse que é casada. O marido de Sofia, desde dentro, ok? Eu vou tirar aqui, viu? Sofia, eu vou tocar a fome nessa cueca, tá? Não, deixa eu ficar com ela. Não, vai. Eu não tô de brincadeira. Eu não tô... Tu acha bonito isso? Tu acha que o povo tá gostando dessa cueca? Tu acha que o povo tá gostando dessa cueca? Tu acha que o povo tá gostando dessa cueca? Espera aí, deixa eu acariciar pelo chifre. Vem cá. Sofia, tira essa cueca, Sofia. Tira, Sofia. Só se você deixar eu levar. Tu não vai tirar, não? Vou. Aqui, ó. Oi. Ô, meu Deus, o que é que eu fiz pra merecer isso, Senhor? Ai, vocês ainda disseram que não é pra mim ficar com raiva. Com uma situação dessa, como é que eu não vou ficar, minha gente? Chegue. Sai aqui. Olha, eu não quero mais um exato com você, não. Não tô brincando. Para com isso. É coisa de sua irmã. Coisa de sua irmã, não. Você não gosta de mim? Olha o vídeo. Olha o vídeo. Tá vendo? Vai tirar essa cueca. Mas eu posso levar? Não. Ô, gente. Vai tirar essa cueca. Após ele vai dormir cheirando a cheira de queijo. Olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo que eu faço com uma peste. Ô, Charles, essa aqui é a... Ô, Charles, essa aqui é a... Ô, Charles, essa aqui é a... Ah, sim, você viu o Charles da Calvin Klein? Pode cheirar, eu deixo. Você deixou a mulher brava, seu filho. Não, né? E agora não. Pode ser o meu. Se ela fizer, se ela disser, ela não vai te convidar a comprar isso, né? Culpa minha não, meu amor. Gente, deu o cadu puxando o meu cabelo, eu quase fico careca. Ficou o tufa aqui, arrancado. Quase que não, ela vai embora. E agora? Ela quer me expulsar? Não, meu amor, tem nada não. É o que tem nada não é porque é comida, né? Porque pimenta não toma dos outros, é refresco. Ó, se vocês quiserem mais vídeo aí, eu trolando ela, que as cores do marido dela é só falar com nós.